E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Vida na Favela. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comenta bastante o que tá achando da série, dicas, sugestões, se você é novo. Já se inscreve, ativa o sininho de novo, de que você não vai perder nenhum vídeo. Segue lá no Instagram, arroba, play, Luke, pra ficar por dentro de tudo. E me acompanha na roxinha, a partir das 5h30, 6h eu tô online lá, ao vivo, jogando junto com vocês, beleza? Bora, cheguei. Bom, galera, nossa menina Lud cresceu ontem, que coisa mais fofa. E eu vi uns 2, 3 comentários com alguns likes, assim, falando sobre as roupas da Ludmilla. Gente, eu não entendi muito bem sobre as roupas dela, falando que tá meio adulto e tal, só que, mano, pra mim tá super tranquilo. Formal, obviamente, vai ter um salto, assim, né, vai ser mais elegante, porque é o formal. E de festa. Eu imagino Lud com seus 16 pra 17 anos. Não consigo ver ela menos que isso, ou infantilizar isso, sendo que hoje em dia as meninas tão assim, né? Cês sabem. É só vocês abrirem, por exemplo, o TikTok, que vocês vão ver aí o estilo de roupa das meninas. Mas achei bem tranquilo. Roupa de calor, um vestidinho. Como assim? Não sei. Pra mim, tá super ok. E vou manter desse jeito, tá? Porque tá ok pra mim. Não tem nada na geladeira. Quero saber se o Ludmilla puxou a mãe ou o Titia me ensinou ela direitinho. Que que cês já façam suas apostas. Será que ela vai cozinhar bem ou não? A aula dela começa daqui a uma hora. Eu preciso... Ah tá, já fiz a lição de... Que susto, achei que eu ia precisar fazer a lição de casa. Mas vamos lá. Vamos ver. Eu quero analisar. Será? Torradinha com ovos. Ai, eu aposto que vai dar bom, hein? Tô torcendo pra que ela seja bem estudiosa e tal. Ai, ela não gosta de prato sujo. Não sei. Mas ela adquiriu a habilidade culinária. Por ela ser estudiosa e tal, prestar muita atenção nas coisas. Eu acho que ela aprendeu. Vamos ver. Ó, geralmente os sins deixam cair o sal, o tempero dentro da panela. E ela aparentemente não deixou. Vamos ver agora. Aí, ó. Tá fazendo um omelete. Ai, 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 Ludludes. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Terminou. E aí? E ela tá desconfortável. Ela fez excelente. Tudo que essa menina se propõe a fazer, ela faz com excelência. Tá bom pra vocês? Pois é. Choram, haters. Olha aqui, gente. Bela resolveu jogar um basquete aqui. É isso mesmo? Que bonitinha. Se diverte um pouco. Você merece. Tem uma Mirella pra jogar junto? Desafiar. Desafiar para a competição de sexta. Será que vai aparecer ela? Aparece. Ah, vamos... Vamos ver quem ganha das duas. Ninguém nunca jogou, mas vamos lá. Bora pro desafio. Vai lá, vai lá, Bela. Olha o arremesso dela. Opa! Sexta! Caraca! E aí, Mirella? Tua vez. Olha lá. Mirella mirou, concentrou, vai arremessar. E aí? E aí? Uh! Errou! Eu tenho cliente aqui. Deixa eu guardar aqui essas torradinhas. Olha, excelente. Meu Deus. Primeiro prato que a menina cozinha fica excelente. Você vê, dona Bela? Você vê? Pois é, Bela. Fique nos cabelos, maquiagem. Que é aqui que você manda bem. Na cozinha, melhor não. Dona Mirella até se sente um pouco mais aliviada de poder seguir a sua vida, sabendo que a Ludmilla pelo menos sabe cozinhar, né? Não vai fazer a Bela morrer de fome ou se não pedir comida todo santo dia, né? Porque, né? As pessoas vão se alimentar. Então, né? Sabe que com isso não vai gastar, já que a Bela pode fazer alguma coisa. Ou que a Ludmilla pode fazer alguma coisa e... Enfim, vocês entenderam, né? Então, com isso, Badmilla, começa a pensar na tua vida. Na tua vida. Em seguir o seu próprio caminho. Né? E atrás aí dos seus objetivos. Ai, gente. Acabei de substituir aqui a máquina de lavar porque ainda não tava funcionando. Então, substituí. Vamos ver se daqui pra frente vai funcionar. Ai, que saco, hein? Meu pai amado, ninguém merece. Bora nas nossas massaginhas, dona Joana. Bora começar. Tô juntando bem essa grana, hein? Pra mim fazer uma reforma de uma única vez aqui na sala, cozinha. Eu vou, quando a Mirela sair, destruir essa parte aqui, tá? Vou manter só a parte do quarto da Lud. O quarto da Bela vai subir aqui em cima, onde vamos fazer um quarto e acho que um escritório. Enfim, também não sei ainda de fato. Mas quero ter dinheiro suficiente pra fazer tudo de uma vez e não picadinho. Então a gente vai juntando. Quero reformar aqui essa salinha também, deixar uma coisa bem zen. Ai, é tanta coisa. Ó, 380. Gente, que massagem milagrosa essa, hein? Caraca, tô amando. Esse homem aqui acabou de fazer a massagem. Bela vai chamar ele agora pra cortar o cabelo. E esse que acabou de cortar o cabelo, Joana vai chamar pra fazer a massagem. Tá entendendo como funciona o esquema? Aqui, ó. Já tá mudando o olho, ó. Quando você terminar aí, já cola aqui. Ó, encontrou a Bela já. Pronto, tô prontinha. Bora cortar o cabelo. Mano, é muita função esse salão. Até com pouco cliente, elas fazem o lucro delas. Aí, 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 ó. E ele foi perfeito. Enquanto... Meu Deus, cortou demais o cabelo do homem. Bela do céu. Mas se ele pediu, é isso que importa. Se ele pediu esse cortinho, tudo bem, tudo bem. Tá de boa. Meu Deus, Bela. Ai, ela cortou pra colar as perucas. Aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Não pode duvidar de Dona Bela, não. Pelo amor de Deus. Explode, Lude. Chegou. Voltou pra casa com projeto escolar. Vai fazer quando chegar do teatro, tá? Quando chegar do teatro, você faz. Já coloquei ela aqui pra praticar a interpretação nesse meio tempo. Porque ela precisa aqui agora, ó. Atingir o nível 3 na habilidade de interpretação pra se tornar artista júnior. Legal, legal. A gente já deveria ter esses pontos, né? Já que a gente faz isso desde criança. Ô, menino, o que você tá fazendo aí na minha casa? Tem como você vazar? Você não vai conseguir sair porque a porta tá trancada. Eu não sei como você entrou, caramba. Bom, Dona Mirella falou assim, é o momento. Ok. Dona Bela, muito obrigado por tudo, pela nossa parceria de estarmos juntas morando na mesma casa. Obviamente, nossa parceria de estarmos no salão continua, né? Acho que você tem que ter aí a sua privacidade com tua filha, agora que ela é adolescente, enfim. Saiba que você pode contar comigo pra tudo, pra qualquer coisa. Só chamar, mandar o Macau que eu tô aqui, até porque eu estou morando do ladinho da tua casa, tá? Só subir um pouco o morro que eu tô ali, né? Eu acho que tá no momento de eu seguir o meu caminho. E eu vou seguir meu baile. Vai no banheiro antes, querida. Vai no banheiro, pelo amor de Deus. E eu vou seguir meu baile. Maravilha, Ludi chegou. Ah, a roupa da Ludi. Roupa de atriz, é? Roupa de atriz. Enfim, galera. A Mirella vai voltar aqui pra casa dela. Essa casa aqui eu vou deixar ela exclusiva pra ela. A gente vai continuar jogando com ela, tá? Permitir acesso à Mirella. E vamos dar continuidade com a vida dela também, principalmente, né? Com talvez um casamento com o Luizinho, não sei. Mas é aqui que Mirella mora. Uma casinha bem confortável, bem bonita, ó. Com banheirinho e tal. Ó, tem até um quintalzinho. Opa, quintalzinho é lá em cima. Ó, sobe aqui. Tem o quarto, tem até um quintalzinho aqui. Uma varandinha, ó. Que bonitinho. Não é só dar uma arrumadinha nesse quarto, mas a gente arruma no futuro. Eu acho que é até legal elas continuarem nessa parceria aí da divisão, enfim, de tudo. Até porque meio que ambas são donas do salão. Por mais que Mirella já tinha o salão... Oxe, ela tá tomando banho aqui. Por mais que Mirella já tinha o salão e meio que chamou ela pra ajudar. Ela cresceu graças a ele. Ó, o salão cresceu graças a ela também, né? Graças a elas juntas no trabalho em conjunto. Então nada mais justo de continuar essa sociedade, entendeu? Vocês vão ver muito Mirella ainda por aqui, ó. Entrando na nossa casa, lavando uma loucinha. Porque, né, tá apegado, né? Tá acostumado. Passou tanto tempo juntas. Não vai desapegar de uma vez. Aí quando por acaso ela casar e não sei o quê, aí sim a gente tranca a porta pra ela e abre só em momentos específicos. Se eu colocar essa aqui como a cama dela, atribui pra ela. Porque aí ela vem pelo menos dormir aqui e não dormir lá na outra casa, né? Faz mais sentido. As meninas estão tudo cansadas já. Porque a energia é tudo baixa. Todo mundo, ó. Meu Deus, Ludmilla. Você precisa de uma diversãozinha. Vem aqui. Bora se distrair um pouco no seu PC novo. Bom. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte. Pegar a cama daqui. Tirar essas paredes daqui. E a gente vai ganhar um dinheirinho. Vai ganhar um dinheirinho. Faz parte. A gente vende tijolo. Né? E essa cama eu vou vender. Não preciso mais ter ela aqui comigo. Bora vender os tijolinhos tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Ipa, pera. Se fizer isso, vai embora tudo, né? Pera. Então vamos lá, ó. Nossa, mentira, gente. O que que tá fazendo isso comigo? Deixa eu ligar o Move Objects. Talvez ele não delete tudo. Hum, hum, hum. Não. Não vai deletar, ó. Sempre ligue o Move Objects quando você for deletar as paredes e tudo. Porque senão... Deleta um monte de coisa que não é pra ser deletado. Tá. Com um dinheirinho bom aqui eu vou fazer um banheirinho. Só pra ela não precisar ficar subindo sempre. Ter esse banheirinho particular. Como se fosse até uma suíte pra ela, né? Simplinhos. O banheiro não precisa de nada demais. Tá tranquilo. Tá de boa. Vou colocar uma toalhinha aqui. Um negocinho assim. Ah, tem cara de ser vaidosa. Você botar uns negocinhos, uns traquinhos assim. Tem cara, não tem, gente? Ela tem sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a toalhinha. Vou pegar a mão. Ai, chega. Não posso gastar muito dinheiro, não. Não tenho dinheiro pra gastar sim. Pra ficar gastando... Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Controle-se. Aí, ó. Finalizei. Tá bonitinho. Tá ok. Tá sem plin. Tá com corzinha. Ai, travou. Meu Deus. Ai, destravou. Ui, ui, ui. Ó. Ok. Bonitinho. Gastando um dinheirão. Tá um sozinho. Acho que ia gastar mais... Gasta bem menos. Mas, enfim. Tamo com o banheirinho aqui. Poderia já aproveitar e fazer esse corredor também, né? Porque, ó. Aí, meio que a gente, pô, se livra, sabe? A gente bota uma pinturinha básica, ó. De dois contos. Só pra, né? Não ficar sem nada. Um azulzinho assim. Enfim. Tem um branquinho. Aqui, ó. Sei lá que cor que é essa. Um verdinho sereno. Agora que ela é adolescente, o que que precisa vai pôr nesse quarto aqui, gente? Aqui, minha cabeça labuga. E eu não lembro as necessidades, assim, de coisa que a gente precisa. Meu pai amado. Tem alguma coisa? Consigo lembrar também, mas depois eu vejo. Comenta aí. Treia aí, ó. Seu banheirinho novo. Que lindinho de você tomar seu bom banho. Você tá fedida? Não, não. Você tá com uma fominha. Joga um pouquinho. Come. Nossa, que podre que tá isso aqui. Come. Ah, ô. Tá dormindo no sofá. Ah, pronto. A gente sai do salão. Brota 90 milhões de pessoas. A Mirela também tá com sono. Não quero obrigar elas. Quero ir trabalhando quando elas tão com sono, sabe? Vai chegar todo mundo junto. A gente faz. Vai, Mirela. Vai, Mirela. Não, Mirela. Clint tá indo embora, Mirela. Não deixa ir embora. Tem um menino de boné ali. Vai. Nove horas. Só pra finalizar a noite mesmo. Aí daqui a gente vai embora. Ah, esqueci de pagar a menina. Pronto. Pagando aqui. Epa, esqueci. Foi, Joana. Foi. Opa, mas já entrou 100. Oh, maravilha. Vai entrar mais 380 aqui. Tô sentindo certo. Vou acelerar aqui, hein, tadinhos. Porque elas precisam dormir e descansar. Amanhã eu vou... Sabe o que que é? Eu acho que eu não coloquei pra elas terem... Tirarem o cochilo de discoteca. Elas dormirem... Elas acabaram dormindo normal. E aí... Elas tão cansadas já. Tem que botar o cochilinho de discoteca. Vem. Aí amanhã a gente reforma esse quarto com toda certeza. Porque a gente tá com uma grana boa. É isso. Elas já tão indo. Esses gatos meando a parte de casa. Vão deitar. Vão dormir. Ludi, Ludi, Ludi. Vai comer e vai dormir que você também tá cheio das olheiras. Se você acordar cedo amanhã, você não fez a lição de casar ainda. Ludi, 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 Ludi. Tem trabalho pra fazer. Não me decepcione, Ludi, Ludi. Olha, olha. Tô de olho. Joana, tá liberada também. Pode ir. Muito obrigado, moça. Fechou o salão, tá? Tchau. Isso, Ludi. Come a torradinha de ovo que você fez. Torradinha com ovo que você fez. É isso. Apenas que tem pra comer. E aí você dorme. Dorme, descansa. E amanhã tem mais. Bom, galera. Então é isso. O episódio já ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Comenta bastante. É isso. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Esqueci que eu ia falar. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí